Olá raposeiros, tudo bem com vocês? Pessoal, esse aqui é um vídeo rápido e extra aqui do LEGO Jurassic World mostrando e ensinando a vocês como desbloquear o Mosasauro, cara, aquele dinossauro aquático gigante que vocês tanto gostam, né? Se vocês gostarem desse vídeo, rapidinho aqui, só pra ensinar a desbloquear dinossauros, comentem aí que vocês querem mais vídeos ensinando a desbloquear dinossauros. Eu sei que a maioria já sabe, mas tem gente que não sabe. Então vamos lá, sem enrolação. Então, beleza, você pode, você vai no caso acionar o mapa, depois que você terminar o jogo, você terminou todas as fases do seu jogo, tá? É porque tem gente que não sabe que pra liberar o modo livre do LEGO você precisa finalizar toda a história. Então você finalizou o seu jogo, beleza, tranquilo. Aí o Mosasauro, pessoal, ele tá no mapa do Jurassic World, ó, que é esse mapa aqui, deixa eu até mostrar pra vocês. É esse mapa aqui, você acessa esse mapa, vou dar um zoom, e o Mosasauro, pessoal, ele tá nessa fase aqui, ó. Confronto na rua principal. Você vai colocar jogo livre ali embaixo, olha lá, jogo livre. E, ó, se você passar, você vai ver que aquela pedra ambar, que tem um mosquito, indica se tem dinossauro na parte que você está jogando ou não. No caso, ele tá na primeira parte da fase, sem problema nenhum, rapidinho, ó. Então, tá nessa parte aqui, ó, centro de inovação. Aí, nesse caso, você pode selecionar o personagem que você quiser, qualquer um, porque lá dentro da fase você vai poder mudar de personagem a qualquer momento. Nesse caso, eu já vou pegar o John Hammond, porque a gente vai precisar dele pra liberar o Mosasauro, tá? Mas você pode pegar qualquer um, mas já pega o John Hammond, que já vai ser melhor, que você já vai ter o personagem que você vai precisar lá dentro, tá? Espera o load, hein, pacientemente, né, rapidinho, não demora muito, geralmente não demora muito, né, geralmente é rápido, ó lá. Beleza. Aí aqui, pessoal, onde que tá o Mosasauro? Na fase do jogo, você iria pra cá, iria fazer, só que o Mosasauro, ó, ele tá bem aqui, ó, ele tá bem aqui nessa porta, tá vendo? Nessa portinha aqui é onde ele está. Pra você abrir essa porta, você precisa do John Hammond, vai clicar aqui pra acessar o painel da InGen, né? Olha só, só ele tem acesso e acho que alguns outros funcionários, eu acabei não vendo ali, mas acertei, né? Você faz a sequência que apareceu, passa pro outro lado, beleza? Aí aqui você vai precisar acessar aquele painel lá no fundo, só que aqui, ó, se você tentar progredir, como tem uma câmera de detecção de presença, você vai ter que trocar para um personagem que tem a capacidade de, a habilidade, perdão, a habilidade de ficar camuflado, né? Nesse caso pode ser o Owen, né, lá do Lego Jurassic World, ou pode ser o Eric Kirby, no caso como o Eric Kirby já está comigo, eu vou usar ele, ó, vou segurar o B, olha só, ficou ali camuflado, agora eu posso passar sem que a câmera detecte a minha presença, tá? Aí quando você atravessar, você vai tirar a camuflagem, só que o Eric, ele não tem acesso, pessoal, então ali indica pra você escolher a Claire, porém, pode ser qualquer funcionário do parque, aqui na minha mão eu acho que nem tem, na verdade, ninguém funcionar do parque, não sei se o John Hammond, ih, mas o John Hammond tá lá, então não seleciono o John Hammond de volta. Vou pegar a própria Claire, que indicou pra gente, ó, a Claire tá bem aqui, coloca a Claire, você vai acessar o painel, vai fazer a sequência que apareceu de novo, não é difícil, e aí vai ser liberado pra você ali, ó, a Pedra Ambar com o Mosasauro, cara, aqui, ó, vou pegar aqui pra vocês verem, ó, peguei, essa pedrinha é o que desbloqueia os dinossauros, então, pegou ali a Pedra Ambar, agora você vai fazer o quê? Não precisa terminar a fase, você aperta o Start, vai aqui em Voltar à Ilha, aí você aperta, aperta pra salvar e sair, porque se você apertar só pra sair, ele não vai salvar e não vai desbloquear o dinossauro, então você aperta pra salvar e sair, quer ver? Aí agora ele vai marcar que você finalizou a fase, como se você tivesse finalizado a fase, deixa eu passar pra frente, ó, calma aí, e não tá dando pra passar, peraí, vai mostrar pra gente o dinossauro que a gente desbloqueou, né, ó, pular, beleza, acho que é agora, não, ó, é agora, ó, Mosasauro, cara, desbloqueamos o Mosasauro, tá vendo, ó, desbloqueamos o Mosasauro nessa fase, pessoal, então é assim que desbloqueia os dinossauros no LEGO Jurassic World, você precisa pegar aquela pedrinha ambar, que é aquela pedra amarelinha com mosquitinho, e aí você desbloqueia os dinossauros, tá? Bom, esse aqui foi um vídeo rápido, pessoal, só pra ensinar vocês como desbloquear aí o Mosasauro, né, que é um dinossauro que vocês gostam bastante, né, se vocês quiserem que eu faça mais vídeos explicando como desbloquear outros dinossauros assim rápido e fácil, comenta aí, tá? E deixa o seu like também, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo, valeu!